Vai puxando. Eu faço aqui essa pontinha dele aqui, essa viradinha aqui do lado, aqui também a gente dá uma... Tira o excesso. Quando a gente descer aqui, a gente já desce puxando. Se a gente quiser que fique um pouquinho mais de profundidade nessa parte ali... Aqui eu vou colocar um pouquinho do pistache para separar da folha. Se a gente quiser um pouquinho mais de profundidade, a gente usa um pouquinho do sépia. Aí eu vou trocar de pincel para eu usar o sépia. Peguei o 10 a 421 pincel. Aí eu vou depositando a tinta aqui, depois eu vou puxar embaixo dessa folhinha. A gente vai puxando aos pouquinho. Pega só numa parte do pincel, só na parte de cima. Então, também a gente faz uma profundidade aqui. Aqui a gente não faz muita, porque não precisa. Se não quiser ficar fazendo muito isso daí, se quiser colocar um pouquinho mais deste... Para fazer um contraste junto com o sépia que foi colocado agora nesse momento... A gente pode estar pegando o verde abacate, o verde maçã... E tá... Subindo com ele também. Não muito, mas só um pouquinho. Agora a gente vai pegar... Esse pincelzinho aqui... A gente vai fazer... Esse desenho... É como se fosse uma... Uma cruz aqui, aberta. É um fundinho que tem nela, que fica mais... Mais cheinho. A gente pega um pouquinho do... Marfim... E dá uma claridade aqui em cima. Mais uma claridade aqui também nessa parte... Fica ótimo. Aqui embaixo também a gente faz uma claridade, já que... O escuro tá lá em cima, né? A gente dá uma claridade embaixo. E a maçã vai ficando muito bonita. A maçã verde com... Um verde bem bonito. Aqui onde seria o nosso ponto de luz. Depois que seca mais, a gente pode até colocar um pouquinho do branco. Porque eu tô colocando aqui só o marfim. Feito isso, a gente vai fazer... Uma gotinha. Vou fazer com esse pincel mais grossinho. Primeiro a gente faz... Em cima... Embaixo... De cima puxa pra dentro. E o de baixo puxa pra baixo. Pega o marfim. Põe aqui dentro. Dá uma leve puxadinha. E põe... Uma gotinha aqui em cima. Já tá pronta... Já tá pronta... A nossa gota. Agora a gente vai fazer... A maçã vermelha. Depois a gente faz as folhas. Eu vou usar o vermelho escarlate. O vermelho escarlate. O púrpura. O púrpura. E o vinho. Deixa eu pegar o vinho aqui. Tô pegando as tintas, viu gente? Se precisar... Se precisar... Tem outro vermelho aqui... Pra complementar. Ah... Eu esqueci. Não era pra fazer a maçã agora. Mas agora já foi. Vou fazer logo. A maçã é a mesma coisa. A gente começa com o ponto de luz... Que vem aqui em cima. Vou usar o marfim... Pra fazer esse ponto de luz da maçã. Mais o amarelo ouro. Amarelo limão. Que é a maçã vermelha. Tem amarelo limão. Tem amarelo ouro. Também. Que vai junto aqui em cima desses amarelos. Tudinho aqui. Vai o amarelo ouro. Aqui é o amarelo limão. Fica um charme. Ó... Da maçã. Ainda faltou... Um amarelo de cádimo. Eu ponho um pouquinho do amarelo de cádimo. Também. Aqui nessa parte. Pra ficar o amarelo mais forte. Aqui é o amarelo ouro. Subo aqui com esse amarelo ouro. Subo aqui com esse amarelo ouro. Mais o amarelo de cádimo. Amarelo. Amarelo de cádimo. Tô colocando aqui nesse lado. Ali eu não vou colocar muito não. Porque ali é o alugado vermelho. Vou colocar o vermelho já já. Tô colocando um pouquinho mais de... Marfim. Principalmente aqui onde eu quero uma luz. Depois eu tenho que esperar secar pra fazer a luz melhor. Agora eu venho com o vermelho escarlate. Primeiro eu ponho... Encaixo aqui embaixo dessa folha. Puxo. Puxo. A gente vai fazendo essa puxadinha Vai deixando as marquinhas Pode deixar ficar marcado Se precisar desmanchar A gente desmancha depois O que dá, né? O vermelho pegou, pegou Vou entrar agora com púrpura Agora eu entro com púrpura Vou puxando ele também Essa pintura para iniciante E lembre-se, gente Isso aqui pode ser uma fonte De renda extra para você Pinta, vende A não ser que você é muito iniciante E não vai conseguindo pintar Mas essa pintura aqui é iniciante Apesar de a maçã Ela ser sempre Ter sempre um grau de dificuldade Para a gente, né? Principalmente para iniciante Aqui eu estou entrando com o vinho Lembre-se de deixar um like Para mim no canal também E lembre-se de deixar um like E lembre-se de deixar um like E lembre-se de deixar um like Além de ajudar você A ficar bem Porque você pinta Você se sente bem E ajuda você A ter uma renda extra Às vezes chega no final do mês Está apertado, né, gente? Fica complicado Porque a gente vai olhar Não tem E às vezes a gente precisa Recorrer A uma rendinha extra Muitas vezes Eu Me socorro De alguma renda extra Dos tecidos Lá vem meu pincel Pego de novo o amarelo E vou fazer isso aqui Estou pegando o amarelo Limão As vezes ficam as marquinhas De amarelo Lavar meu pincel Que já está Chegando no ponto Que eu não queria Chegando muito Aqui para baixo Devagarzinho Assim a gente vai fazendo Esse processinho aqui Devagar Pronto Agora a gente vai fazer O fundinho dela Com o sépia O mesmo processo Daquele lá A gente faz Essa parte aqui E a gente coloca Um pouquinho de claridade Nas partes A gente mistura Amarelo e ouro Com um pouco do marfim Que as vezes Quando a gente compra Uma maçãzinha Ela vem bem O fundinho dela As vezes está Todo amarelo Está vermelho Mais em cima Um pouquinho do marfim Um pouquinho do marfim Que ele é mais grossinho Que ele é mais grossinho Agora eu vou fazer Gotinha nela também Aqui a gotinha já está clareou Tá vendo Eu venho de novo Com Um marfim E pingo lá em cima Ficou muito Ficou muito Ficou 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 Eu volto Pego um pouco Do sépia E faço De novo Qualquer coisa Volto Aqui Pego branco Que vai ficar Melhor Pronto A gotinha está Perfeita Agora eu vou fazer Uma gotinha Aqui Lembra A gente faz Uma meia lua em cima Esfuma Para dentro Faz uma meia lua embaixo E esfuma Para fora Pode fazer Do jeito que você Acha melhor Um pouquinho Vou colocar Branco Para ficar De uma vez Só Pronto A gotinha Perfeita Na maçã Agora a gente Vai fazer A pera Vamos fazer A pera Aqui A gente Coloca Mafim Com Amarelo Limão Verde maçom Verde pistache Que era Para a gente Ter feito Ela embaixo Mas nós Não fizemos Agora a gente Vai fazer Aqui Verde pistache Mistura as cores Para ficar Bem harmoniosa Verde maçom Verde maçom Verde pistache Um pouquinho Do amarelo Ouro Aqui no meio Para dar uma claridade Nesse ponto Do meio Agora a gente Vem Com Verde oliva Desse lado Com cuidado Para não borrar Maçã Misturamos As cores Aqui Misturamos Misturamos Aqui Nessa dobrinha Olha a sujeirinha Ah Eu coloquei Errado ali Gente Eu coloquei O sépia Não era o sépia Agora Mas não tem nada Deixa eu pegar O outro Pincel Aqui Para mim Fazer Essa misturinha Aqui Era o verde Oliva Nesse daqui Aqui Aqui Em cima Tchau Tchau